Olá, e aí? Tudo bem com você? Que bom ter você aqui no canal, Pedro Poeta. Quero agradecer aí a sua visualização e se você ainda não é inscrito, já peço o seu apoio que você possa estar se inscrevendo aí no canal para que o canal continue crescendo e que eu possa continuar levando a minha poesia para todos no mundo todo. Não sei se é dia, tarde ou noite, o fuso horário em que você está me assistindo, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz. Então vamos de poesia. Sou filho da poesia, o meu pai é o cordel e para minha alegria meu avô é menestrel. Me criei nesta dieta, por isso sou um poeta. Este é o meu papel. Eu peço a Deus do céu que me dê sabedoria para que eu possa ser fiel à minha mãe, poesia, e para sempre poder levar quem eu encontrar um pouco de alegria. Seja de noite ou dia, os meus versos vou criando e a minha poesia para o mundo eu vou mostrando, procurando encantar todos que eu encontrar por onde eu estou passando. Eu fico observando em todo lugar que eu vou, muita gente esperando o que o tempo levou, mas isso é tempo perdido e para quem muito tem sofrido, os meus conselhos eu dou. Não fique triste assim, busque ajuda em Deus, volte a ter alegria, a viver os sonhos seus, esqueça o sofrimento, curta bem cada momento. Esses são os conselhos meus. Conselhos de um poeta, um eterno sonhador, que vem de lá do sertão, que é filho de lavrador, que teve uma vida dura, mas encontrou na cultura o seu devido valor. Pedro Poeta. Obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e nunca desista dos seus sonhos. Valeu, um abraço! Fique com Deus e nunca desista os sonhos.